e partir para a ação, assegure-se de perguntar para o veterinário se essa é a melhor recomendação para o seu gato. Caso a resposta seja positiva, você pode seguir este passo a passo. Vista luvas para se proteger como os gatos possuem garras afiadas, é recomendado usar luvas grossas para evitar acidentes dolorosos. Use um balde ou bacia grande e você pode colocar o balde ou bacia dentro do box do chuveiro para facilitar o processo do banho. Coloque um pouco de água morna use sempre água morna para dar banho em gato, mas não encha muito a bacia. Feito isso, segure o seu pete pela nuca e pelas pernas traseiras e coloque-o na bacia com delicadeza. Você também pode colocar o gato na bacia sem água e usar um copo para molhá-lo de forma mais gradual. Passe o shampoo com cuidados e o produto recomendado pelo veterinário para lavar o gato, cuidando para não molhar os ouvidos. Uma boa dica é deixar a cabeça sempre por último e usar somente um pano úmido para limpar essa parte. Enxágue bem. Seque com uma toalha limpa. Evite usar secador de cabelo, principalmente com vento quente, para secar o gato, pois isso pode estressar o animal. Uma toalha limpa. A água costuma ser o suficiente para remover o excesso de água do banho.